Sabes o que são átomos? Átomos são pequenas partículas, tão pequeninas que não as conseguimos ver. Eles agrupam-se em moléculas que, por sua vez, se juntam entre si e, em conjunto, fazem tudo o que nos rodeia. O nosso corpo, os objetos, a água, o ar... Tudo é feito de átomos ou elementos químicos, como os químicos lhes chamam. Muitos cientistas descobriram novos elementos químicos, mas foi o Sr. Mendeleev que os começou a arrumar há 150 anos e, por isso, em 2019, comemorou-se em sua homenagem o Ano Internacional da Tabela Periódica, que é um quadro fantástico onde os 118 elementos conhecidos se organizam e que nos ajuda a perceber melhor as propriedades das coisas.